Olá, vem com a gente, é virada cultural, chega mais do Dudu Cavaco. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia, deste Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Mas é também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, que não se entrega não, que não se entrega não, que não se entrega não. Vem chegando bonito, Dudu! Tchau, tchau! 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 Vamos lá! Fez o meu coração a sua moradia Já é demais pro meu penal Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Canta em casa com a gente! Quero de novo cantar Quero de novo cantar Ó, a gente vai tocar aqui agora pra vocês É o samba maravilhoso Pô, que roupa! E que roupa bonita, Dudu! Simbora! Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta Pois eu quero me aprumar Vou tratar você com a força, luta Pra poder me reabilitar Mas essa vida não se assupa Eu pergunto com que roupa Com que roupa Eu vou Pro samba que o Dudu me convidou Com que roupa Que eu vou Pro samba que você me convidou Vai Dudu! Pro samba que você me convidou Agora eu já não ando mais vaqueiro Pois o dinheiro não é fácil de arranjar Não é fácil não Mesmo eu sendo um carro atrapateiro Não consigo tanto pra gata Meu dano já me dou o eslopar E eu pergunto com que roupa Com que roupa Eu vou Pro samba que a virada convidou Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Que beleza que está Que isso, Daniel! Está muito bom, né, Dudu? Maravilha, velho! Virada cultural! Eu estou, assim, muito inspirado hoje Que bom! Hoje eu estou Eu estou me Interpretando aqui pra vocês hoje Bem bonito E agora, a gente vai tocar aqui para vocês, para a Virada Cultural, Garota de Ipanema. Para todas as garotas. Para todas as garotas. Então, vamos lá. Mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só mim, Que também passa sozinha, ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo, por causa do amor, por causa do amor, tudo sobra pra todo mundo! Canta junto comigo! Ah, porque estou tão sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, Que também passa sozinha, ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo, por causa do amor, por causa do amor, segura a banda! Wave pra vocês, bem bonito! Tchau, tchau! A luz é a cidade A segunda alcagem da eternidade Agora eu já sei A onda que seguiu no mar E das estrelas Esquecemos de conta O amor nos deixa surpreender Enquanto a noite nos envolver Enquanto a noite nos envolver Fez um show com quem? Eu fiz um show lá no Teatro Sérgio Minas Foi com Paulinho Pedra Azul Orquestra E com participação especial De Dudu do Cavaco Daniel e Orquestra Foi muito lindo esse show E agora vamos levar pra todo mundo aqui A música Gardim da Fantasia De Paulinho Pedra Azul Todo mundo cantando com a gente E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Agora vem comigo Eu sei que vou chorar A cada ausência A espera de viver Eu ser ao lado teu Ao céu aberto Legenda Adriana Zanotto 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 Amor 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 Estava aqui Mas eu nunca Saberia 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 Que um dia Se revelou Quando te vi Vai Vai Nem você Nem você Nem o som A mais A mais linda A mais linda Melodinha Tem os restos Desta canção Irão Irão valer Vem O perfume De todas as rosas É igual A doce A doce Presença Do céu Amor Amor O amor Estava aqui Mas eu nunca Saberia Que um dia Se revelou É isso Que maravilha Um abraço Para os queridos coralistas do coral Voz Ativa Lá do Instituto Manudão Que maravilha É isso, que maravilha Dudu Vamos fazer uma música Para eles? Vamos sim Agora, Daniel Que na virada Também tem coral Isso mesmo Vão cantar em casa Bota de areia Maravilha Ponta de areia Ponto final Da Bahia Minas Estrada natural Que brigava minas Ao porto ao mar Caminho de ferro Mandaram arrancar Velho maquinista com seu boné Lembra o povo alegre de minha cor beijar Maria Fumaça não canta mais Para nossas flores, janelas e pintais Na praça latinha, um grito mais Casas esquecidas, viúvas nos portais Ponta de areia, ponto final Da Bahia Minas, estrada natural Que ligava Minas ao local mar Caminho de ferro mandaram arrancar Velho maquinista com seu boné Lembra o povo alegre de minha cor beijar Maria Fumaça não canta mais Para nossas flores, janelas e pintais Na praça vazia, um grito mais Todas esquecidas, viúvas nos portais Dudu, meu querido Fala, Daniel Cantar pra mim Milton Nascimento é pura emoção e inspiração Que bom, Danielzinho Já me disseram, Dudu, que eu também não podia cantar Que eu era bem desafinado Entendi, Daniel Foi ouvindo Milton Nascimento que eu falei Não, eu vou seguir em frente Ah, que bom Né? Todos podemos aprender de tudo nessa vida Isso mesmo, Daniel E agora? O que que nós vamos? Bom, a gente vai tocar aí pra vocês Essa música Eu vou homenagear o Léo, meu irmão E a gente vai tocar Quem sabe isso quer dizer amor Virada Cultural, vem comigo Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Perdi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos espiritais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais Céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo nasce em carro tá Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Tá fora o dia já clarinho Mas se você quiser transformar O riveirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a ponte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só com você O mundo nasce pra rodar O mundo nasce pra rodar Cidadão e tudo vai Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Maravilha a galera gitana aí junto com a gente Na virada cultural Que isso Dudu Daniel Fala comigo Bom, a gente vai tocar aqui É uma música que eu quero cantar Maravilha Eu quero cantar nessa virada cultural Bem bonito Pra todos vocês A gente vai Eu vou cantar E a banda vai tocar O sol do Jota West É isso aí Dudu E fala comigo aqui Ser diferente É normal É isso aí galera Vamos vocês É isso aí Eu não te escuto mais Você não me leva a nada É isso aí É isso aí Eu não te escuto mais Você não me leva a nada É isso aí E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o ator É pra lá que eu vou Vamos lá Dudu Em dor Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem o ator É pra lá que eu vou Eu não te escuto mais Oi Daniel Fala comigo Vamos que já está no clima aí de sol Aqui bonito É A gente vai tocar aí pra todos vocês Online aí presencial também Virada cultural É A gente vai É Tocar É Pra vocês O sol do Victor Clay O som Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O som Vê se enriquece A minha melanina A minha melanina Só você me faz O mundo se destrair O mundo se destrair Quem fica ficou Quem foi Vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrair Quem fica ficou Quem foi Vai, vai, vai Canta com a gente O som O som Vê se não esquece E me ilumina E me ilumina Preciso de você aqui O som Vê se enriquece A minha melanina A minha melanina Só você me faz Sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, eu confio Que assim seja Amém O seu brilho É meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se destrair Quem fica ficou Quem foi Vai, vai Toda vez que você sai Agora Vamos ensinar um refrão Pra todos vocês Quem foi Vai, vai, vai Canta assim, ó Baixa, baixa, baixa Não importa a pergunta A resposta é o amor Não importa a pergunta A resposta é o amor Vai Não importa a pergunta A resposta é o amor Não importa a pergunta A resposta é o amor Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se destrair Quem fica ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se destrai Quem fica ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Daniel Oi, Dudu Eu estou muito feliz de estar aqui Eu estou emocionado, né? E também eu vou tocar aí pra vocês um samba maravilhoso aí pra vocês É isso aí O Trem das Onze Lindo demais Todo mundo vai cantar essa com a gente, viu? Porque essa aí é clássica, hein? Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Eu moro em BH Vem com a gente Se eu perder esse trem Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar Eu não posso ficar Eu não posso ficar nem mais um minuto com você Mas não posso ficar nem mais um minuto com você A galera está curtindo demais, Dudu. Bom, eu vou tocar essa música com bastante amor para todos vocês. E também, essa música eu sempre ofereço para minha noiva Vitória. E essa música eu vou tocar com bastante amor para todos vocês, mesmo de verdade. Com bastante amor, sincero, carinho, fé, acreditem em Deus. E tem uma frase que eu gosto muito de falar. Quando eu estou tocando o meu cavaquinho, eu pego a minha emoção e jogo no cavaquinho. E no cavaquinho, jogo para todo mundo. Lindo. E é isso. A música conecta as pessoas, junta, une as pessoas, une os povos. É muito bom. É isso aí. Daniel, vamos tocar essa saideira com amor. Como é grande o meu amor por você. Isso. Ah, Dudu, fala da galera da banda aí antes, porque é o nosso último. Fala o samba aí, Henrique. Bom, eu estou feliz de estar aqui com vocês na Virada Cultural. E agora eu vou apresentar para vocês a minha banda do violão Daniel Viena. E também o cara que faz aquele arranjador bem bonito, toca bem o teclado. Tênis. E também na percussão, faz aquele efeito bonito, maravilhoso, que eu gosto muito. Lipe Gordeiro. E também aquele groove que, malandreado, arregaça nesse baixo bonito, faz aquele groove maravilhoso. E agora tem o cara que é muito inteligente e educado, toca bem bateria, Henrique. E no Cavaquinho, Bandeiro e Vocal, é ele, Dudu do Cavaco. Daniel, vamos tocar a última música? Vamos sim, Dudu. Com amor envolvido no coração? Com amor envolvido. Sempre tocando com vocês, só amor. Nada sobre nós, tem nós. Nossa, é isso aí. Vamos lá. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Com você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor Nem mesmo 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 o meu infinito Não é maior Que meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De me falar Como é grande o meu amor Por você Por você Vai lá e sola Pra todo mundo Queremos agradecer A virada cultural A virada cultural A virada cultural de Belo Horizonte A toda equipe técnica Os técnicos de filmagem Os técnicos de som, de luz Todos produção Nem mesmo o meu amor Nem as estrelas Nem mesmo o mar O infinito O infinito Vamos emanar Vamos emanar Todos juntos cantando 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 não Gritando Numa só voz Manda energia Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Eu tenho amor Eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Segura Segura a banda Segura Vamos fechar bonito Todos cantando Numa só voz Ao som do cavaquinho No dois Um Dois O Boa Se O O Boa Se O Boa Boa Se Boa Se Boa Boa Obrigado.